Música Verdade eu te peço Eu não vivo Sem você E você Te esquecer Eu não vivo Sem você Eu aceito Te esquecer Meu coração Você é uma volta Que nasceu Eu te quero Me abraçar Meu coração Por favor Pode ser Me sentindo Meu coração Você é uma volta Que nasceu Eu te quero Me abraçar Eu te quero Estou na solidão Eu te quero 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 Aplausos